A Rotão de Palmas apreendeu um revólver, munições, cocaína, pedras de craque, dinheiro, celulares e papagaios. Três menores e prendeu quatro maiores em abordagem e busca em uma residência no bairro Bom Pastor, nesta quinta-feira em Palmas. Com as prisões e apreensões da Polícia Militar de Palmas, a Polícia Civil elucidou uma tentativa de homicídio por cobrança de tráfico de drogas ocorrida contra um casal na madrugada do dia 5 de setembro, no bairro Eldorado. Dois indivíduos, um maior e o outro menor de idade, assumiram a autoria das facadas contra o casal, como forma de cobrança de uma dívida de R$ 250,00 em drogas. Um terceiro indivíduo maior de idade é suspeito de ser o chefe do ponto de tráfico e mandante do crime. A vítima, a mulher, sofreu diversos golpes de faca pelo corpo, principalmente na região do rosto e tórax. Todos deverão responder por homicídio tentado, bem como os maiores pelo crime de corrupção de menores. A Polícia Civil de Pato Branco, através do setor de investigação, deu cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Pato Branco, em desfavor de um homem de 48 anos. O mandado foi cumprido na residência do representado no bairro Aeroporto. O Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil do Paraná, por meio das bases operacionais de Cascavel e Pato Branco, com seus cães farejadores, em apoio a uma operação da Delegacia da Comarca de Santa Helena, apreendeu diversas porções de drogas semelhantes a crack, cocaína e maconha. Um revólver calibre .38, de fabricação argentina, com cinco munições intactas. Cinco pessoas presas. As equipes também localizaram dois veículos roubados, sendo um deles um modelo de luxo e de alto valor econômico.